Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias E no vídeo de hoje eu vou liberar mais um robô gratuito aí do canal pessoal Hoje será o robô Stormtrooper, que é um robô de vendas de contratos automático Nos vídeos anteriores eu mostrei uma estratégia manual Utilizando um robô somente para fazer os martingales Fazendo vendas de contratos pelo portfólio Então é uma estratégia automática, vendendo os contratos em portfólio E usando o robô em outra tela somente para somar os martingales E dar as entradas mais rápidas no mercado Porém no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um robô que faz isso Ele já está aqui funcionando há um tempo Deixa eu mostrar aqui para vocês Deve estar aqui mais ou menos uns 20 minutos ligado Então ele vai vendendo os contratos quando está perdendo Então às vezes ele vende na metade do valor Então os martingales ficam mais suaves Mas é aquele negócio que eu sempre falo Bot nenhum é certeza de ganho Então tem que ter uma estratégia Tem que analisar, dar uma estudada no bot Olhar as configurações dele Esse bot que ele trabalha somente em put Somente em baixa Então vocês tem que procurar um mercado que estiver em queda mesmo E dar o play nele Quando vocês veem que não está mais interessante É vocês veem aqui em índice de volatilidades Troca de mercado Toda vez que vocês trocarem aqui Vocês vão ter que trocar aqui também em segundos Toda vez que troca a volatilidade Ele volta para a TIX Como esse é um bot que trabalha com 50 segundos por contratos Você tem que voltar aqui e colocar em segundos Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona Eu vou dar um stop aqui nele Esperar ele terminar aqui essa operação Para a gente estar zerando tudo aqui Então enquanto isso eu vou mostrar para vocês aqui Qual que é a estratégia ideal para vocês usarem com esse bot Então vamos lá Então vocês vão vir aqui na tela inicial da barna E vão procurar um gráfico que esteja em queda Tipo esse aqui está serrinha, muito volátil Você não sabe se está subindo, se está descendo Você não vai entrar nele Principalmente em conta real pessoal Então vamos trocar de volatilidade A gente estava aqui na volatilidade 10 Vamos olhar a 25 Então vamos pegar no mercado com tendência de queda Para a gente que vai entrar em put aqui com esse robô Esse aqui eu acredito que está interessante Porque como vocês podem ver ele subiu bastante Aqui teve uma alta muito grande Bateu lá em cima naquele topo E agora ele está descendo Então eu acho interessante entrar no mercado dessa forma Volatilidade 25 Então você vem aqui no bot Eu já estopei ele Eu vou estar limpando aqui Então a gente vai colocar aqui Volatilidade 25 Stakes aqui eu vou usar 1 dólar Meta de 100 dólares Stop loss de 100 dólares aqui também Mas eu não vou deixar bater a meta não Para o vídeo não ficar muito grande Porque esse é um vídeo somente de apresentação do robô Por isso que eu estou fazendo em conta virtual Porque eu não utilizo na minha conta real Bots dessa forma Que trabalha de forma automática Bots de dígito Eu prefiro usar estratégias manuais Com estudo Trabalhando somente com tendência Vendas de contrato manual Tem meus vídeos aí É só vocês procurarem no canal Que tem vídeos em conta real Mostrando resultados Tem vários aí Porque tem gente que depois vem no comentário E fala Ah mas é conta demo É conta demo Mas o cara não assiste o vídeo Ele só vê 10 segundos Vê que está escrito virtual aqui E não entende O motivo do vídeo Então esse vídeo é de apresentação Do robô E eu estou disponibilizando Gratuitamente o robô Se eu tivesse aqui Se eu fosse um desses caras Que vendem robô em canal Eu tinha que fazer em conta real Óbvio E vender o robô Como eu não sou Esses caras que vendem robô Então eu estou mostrando aqui Para vocês em conta virtual Apresentando esse robô E vai ser disponibilizado gratuitamente Nos nossos grupos de whatsapp Que o link dos grupos Está na descrição desse vídeo Tá pessoal É só entrar lá e pedir o robô E por favor pessoal Peça um robô no grupo Não vem no meu PV Pedir robô Pedir informação não Porque todas as informações Eu tento passar nos vídeos E dúvidas É download do robô Somente nos grupos Tá ok Então vamos lá aqui Já está certo Como eu falei para vocês Ele voltou aqui para ticks Então a gente vai trocar segundos Ele trabalha com 50 segundos Eu vou dar o play aqui E ele tem várias configurações Aí tá pessoal Como ele é um bot Que trabalha somente em queda Para put Então eu acredito que tem como Alterar isso Para ele fazer uma análise E entrar em call também Então aí quem quiser pegar esse bot Quem manja aí em configuração Aí né De bot Aí pega ele aí Dá uma estudada Troca isso Se quiser pode me mandar Depois que a gente Faz um outro vídeo Demonstrando o bot Dá os créditos para a pessoa Tá ok pessoal Falando em créditos Esse robô Faz tempo já que eu tenho ele guardado Aqui no meu estoque de robôs Aqui E eu não sei quem que é o criador dele Tá pessoal Então por isso que não tem como Eu dar o crédito aqui Para o dono do robô Porque eu não sei quem foi Tá Ele não tem nome A única coisa que tinha nele Era bot de venda de contratos Então aí Como ele não tem o nome Eu resolvi colocar aí Stormtrooper Então é mais um bot aí Do canal pessoal Então ele fez uma entrada aqui já Ele Deu a perda cheia aqui né Então as vezes Como ele vende contrato As vezes ele vende metade As vezes ele vende Em 20% E as vezes Eu acredito que ele vende Que ele não vende né Que ele deixa aí A 100% aqui Da perda cheia Por causa daquela Aquela análise Que eu faço também Em manual Que eu já falei para vocês Que as vezes a gente Deixa para vender o contrato Somente no final Achando que vai vencer E reverte E perde no final Nos últimos segundos Então não tem como né E é o que aconteceu aqui Nessa primeira Na segunda Ele fez uma Uma entrada de 2 dólares E vendeu aqui Por 1,25 Então ele faz Um martingueio aqui Mais suave né Então fica mais baixa Aqui as perdas Então vamos lá É um vídeo aqui Somente de demonstração Tá pessoal De bot E liberação do robô Gratuitamente aí Para vocês Tá Gente aqui do canal Não vende robôs Quem tá chegando agora No canal aí pessoal Já aproveita Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Verifica aí Se já tá Ativo o sininho Para receber notificações Dos novos vídeos A gente vem trazendo aí Sempre robôs Gratuitos aí Para vocês Para vocês não precisarem Ficar comprando bots Aí por aí Tem muita gente Vendendo bot Em preço absurdo aí Sabe Eles pegam os bots Só troca o nome E revende Inclusive esse Que com certeza Vão pegar aí Vai trocar o nome dele E vai vender Por 300 500 reais Por aí Então Para vocês Não precisarem Estar comprando Robôs É só vocês Participarem Do nossos grupos De whatsapp Ficar atento Aí as notificações Do canal Sempre tem robôs Aí Muito bons Tá E sempre Gratuito Aí para vocês Pessoal Então aproveita aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Que isso é muito importante Tá Deixem seus comentários Aí também Quem tiver alguma dúvida Alguma sugestão Aí Pode comentar Que a gente responde Todo mundo Então ele fez aqui Mais uma venda De contrato Que era um dólar Ele fez Vendeu por 60 Depois ele de 2 Aqui ele vendeu Por 1 e 5 Então ele vai fazendo Os martingueios Aqui E o lucro Aqui não vai ficando Tão negativo Só como vocês Podem ver Aqui o mercado Ele tá dando Uma revertida Ele tá subindo Aqui Vamos olhar o gráfico Como é que tá Então ele Estava descendo Aqui Depois começou A subir Agora Então se vocês Verem que o mercado Não tá interessante Não fiquem arriscando Sua banca real Pessoal Dá um stop No bot Assim que possível Preferência Pra sair no lucro Já Dá um stop Analisa De novo Aqui As tendências As volatilidades E vai trocando De mercado Não fiquem operando Em apenas um Não Que é muito arriscado Principalmente Em conta real Vamos ver Aqui o 50 Como é que tá Esse não tá Muito bom Não O robô Tá operando Na volatilidade 25 A internet Tá bem lenta Aqui hoje Eu acredito Também que seja O programa Que eu uso Aqui pra gravar A tela Então dá uma travada Aqui o computador Também não tá Muito bom Não Tá na hora De trocar Já Esse aqui Tá bem Serrinha Mas tá Em queda Mas não Tá interessante Pra entrar Não Vamos olhar Aqui A volatilidade 100 Agora Se vocês Verem Que o mercado Tá todos Ruins Esses Esses gráficos Aqui das volatilidades Né Até agora Ele tá Só subindo Mas vamos ver Aqui até onde Vai isso Ele trabalha Com 50 segundos Por contratos Então dá mais ou menos Aí uns 25 ticks 25 movimentos Aqui no gráfico 24 25 Mais ou menos Isso Cada movimento Dura 2 segundos Né Então se ele der Uma esticada Muito alta Aqui pra cima Ele já vende O contrato Então ele não deixa Ficar naquele negativo Muito alto Vamos ver Aqui se ele vai Dar uma vitória A gente já Troca a volatilidade Aqui pra vocês Verem como é que Funcionam as operações Com ele Mesmo sendo Um bot Automático Não Não dá um play Nele aí Fica assistindo não Pessoal Vai Vai dando uma Analisada Aí no mercado Escolha Melhor Melhor Volatilidade Aí pra trabalhar Então ele teve Um in aqui Então a gente fecha Vamos entrar Naquela 100 Lá pra vocês Verem como é que Faz aqui a troca Novamente Volatilidade 100 Aí troca aqui De tic tacs Para segundos Senão o bot Não vai funcionar E dá o play Novamente Aí clica aqui Nesse ícone Pra abrir o Mini gráfico Pra tá acompanhando As operações E assim vai Esse é o bot Stormtrooper Pessoal Bot gratuito Aí do canal Utilizando Na conta Virtual Pra estar Demonstrando Pra vocês Tem hora Que o Esse mini gráfico Não marca Aquela entrada Da operação Aqui não fica Aquela tela Mais escura Mas na próxima Ele vai marcar Então o gráfico Teve bastante loss Teve bastante loss Só que não teve Um loss Muito alto Olha Teve aqui Aqui não marcou O robô Tem hora que acontece Isso mesmo Não marcou Aqui o Valor de saída O valor Do loss Aqui Pelo jeito Foi um loss Vamos lá Vamos esperar Mais um win Aqui dele Vamos esperar Mais um win Aqui pra gente Tá encerrando O vídeo De apresentação De bot Não esqueçam Do seu like Pessoal É muito importante Pro crescimento Do canal Lembrando Vocês Que o link Da corretora Binary Tá aí Na descrição Também Tem um link Também falando Sobre o nosso Grupo VIP Então é muito Importante Vocês assistirem O vídeo Do link Que está abaixo Quem tá chegando Agora na corretora Binary Tá meio perdido Nas opções Não tem quem ajudar Não tem ninguém Dando suporte Então é só Vocês assistirem Esse vídeo Que vocês vão entender Que tem como Vocês terem Um suporte Uma ajuda Então assistam O vídeo Do grupo VIP Essa tela Aqui Pelo jeito Ficou travada Aqui Mas a tela Do robô Aqui tá funcionando Então vocês vão Vendo aqui Nesse canto Esquerdo Que ele vai Mostrando os valores Aqui Valor aqui De win Eu acredito Que um Pelo que eu tava Analisando Aqui o bot Um certo Valor negativo Ele já faz A venda De contrato Aí aquele negócio Menos de 15 segundos Não tem como Vender mais o contrato Então se ele tiver Vencendo aqui Faltando 15 segundos Ele der uma Esticada Pra cima Ele vai sair No loss No valor cheio Então até agora Faz aqui Uns Nem 15 minutos Que a gente Ligou o robô Aqui Já trocamos De volatilidade Duas vezes Então chegou Um martingale Aqui de 35 dólares No máximo Estamos com Um lucro Aqui de quase 20 dólares E é o que eu sempre Falo pessoal Bot nenhum Nenhuma certeza De ganho Tá É mais pra vocês Aí treinar Estudar Aí como que é A estratégia Qual que é Configuração certa Pra vocês Estarem aprendendo Aí mexer nos bots Mas a Melhor coisa Que tem aqui Na binary É você aprender Operar manualmente Tá E tem aquela forma Que eu opero Aqui na minha Banca real Também Que eu sempre falo Nos meus vídeos Estou sempre mostrando Aí Que é Utilizando bots Somente Pra dar as entradas Mais rápidas No mercado Vou esperar Dar mais um Aqui pra gente Tá encerrando O vídeo Pra não ficar Tão extenso Aí que já tá Longo o vídeo Então aqui Aquele negócio Pessoal Se vocês escolheram Uma volatilidade Muito boa E a tendência Muito boa Em queda Vocês vão ter Uma sequência Muito grande Aqui de win Tem gente Também que curte Trabalhar Na reversão Então pega Aquele mercado Que tá subindo Muito E já entra Com um robô Desse tipo Somente input Apostando Na revertida Que também Acontece muito Então tem Os dois lados Tem dois tipos De estratégias Que dá pra fazer Então vamos Esperar aqui Mais um win Pra gente Tá encerrando O vídeo Que já tá Bem apresentado Pra vocês O bot Stormtrooper Que é o bot De vendas De contratos Automático Trabalha somente Em put Então ele venceu Essa aqui Então a gente Já pode Stopar o bot Aqui Então foi isso Pessoal Mesmo ele tendo Apenas 5 wins Contra 14 loss Vocês viram Que não ficou Muito longe Os martingales O negativo Da operação Não ficou muito Grande Chegou no máximo A 12 12 negativo Que foi o máximo Deixa eu ver Aqui mais pra baixo 17 aqui Então não ficou Aquele negócio Muito grande E questão De 15 16 minutos Já teve um lucro De 20 dólares Então se você Fazer uma análise Certa do mercado Estudar Treinar bastante Isso na conta demo Utilizando um bot Dá sim pra você Ter uma consistência Na corretora E ter um lucro Bom em todos os dias Ok pessoal Então tá aí Apresentado pra vocês Mais um bot Gratuito do canal Lembrando que o link Da corretora Binary Tá na descrição Tem também O link Dos nossos grupos De whatsapp Onde a gente Disponibiliza Todos os bots Gratuitos do canal É só entrar lá Trocar uma ideia Pedir o robô Que você quer Fala o nome lá Que a gente Passa pra vocês Tá ok pessoal Então espero Que tenha gostado Do vídeo aí Vou ficando por aqui Até a próxima Forte abraço A todos Fui Tchau 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 Tchau